E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodolfo e no vídeo de hoje, cara, vou mostrar pra vocês uma técnica que me colocou na frente de muitos jogadores na época que eu fui campeão aí do Bombapest, jogando aqui na minha cidade. Essa técnica eu considero ser uma técnica muito importante, que vai te ajudar a ter uma vantagem em dividida de bola aérea. Caso o adversário venha cobrar o escanteio, isso evita muito gol de cabeça do seu adversário. Não é 100%. Eu vou dizer pra você que você não vai tomar mais gol de escanteio, porque dependendo do posicionamento e como que os jogadores do adversário vêm atacar, você toma gol sim. Mas a maioria das vezes e da maioria das disputas também de bola, você vai ganhar, você vai levar a vantagem. Então, é isso daí, cara. Lembrando aí, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, que ajuda a gente a continuar trazendo o tranco pra vocês aqui de qualidade. Vamos começar a trocar uma ideia agora, mano, em relação a isso daí. Beleza. Vamos ocasionar um escanteio aqui. Vamos causar um escanteio aqui. Eita, chovendo, parça. Tá feio o negócio aqui no jogo, hein. E dá limão, gente. Vamos lá. Ó, o adversário vai vir, cobrar o escanteio normal. Você aperta ali um rapidamente X. Exemplo. Quando eu bati o escanteio, você pode perceber que meu primeiro jogador que tava ali no primeiro pau, ele tava ligado. Na hora que o jogador adversário tocou na bola, ela veio em direção ao meio, eu já apertei a linha 1 e liguei. Na hora que eu liguei o jogador no meio, eu segurei X. Na hora que você segura X, cara, pra cabecear e coloca o direcional pra direita, no caso, pra fora da área, pra cabecear pra fora da área, não é 100% certo isso, porque pode pegar um jogador adversário rebote ali, chutando de fora da área e fazendo gol. É a melhor defesa que existe pra cabeçada, assim, em jogo aéreo do adversário. Isso trava mesmo o jogo aéreo do adversário. E ajuda também você a disputar bolas aéreas, porque quando você segura o X e vai apertando o X rapidamente, o seu jogador aproxima o adversário e disputa melhor a bola do que com o quadrado, porque o quadrado, já vi o vídeo de marcação, o quadrado, ele ativa o segundo jogador como uma marcação surpresa, e não o jogador principal que tá ligado. Liguei o jogador que tava ali no centro, apertei L1, segurei o X e fiquei apertando rapidamente. Ele cabeceou pra fora, ele tomou a frente da jogada, da bola. Vamos lá, novamente, pra vocês verem. Ó, o jogador vai bater esse canteio. L1, aí ó, desliguei. Mas eu apertei L1 de novo, não é que eu vi que eu tinha ligado outro jogador. L1, aí ó, questão de segundos. Ah, contra não. Aí, beleza. Vamos lá, ó. É bom posicionar aqui também, ó. Então, cara, resumindo. A maioria das disputas é uma dica rápida mesmo. Muito rápida. A maioria das disputas é em bola aérea. E pra você defender esse canteio, cara, o X vai ser mais eficiente do que o quadrado. Quadrado é legal, tá? Não é ruim, não. Porque você vai tirar a bola pra longe. Mas quando você tem certeza que o seu jogador vai cabecear a bola. Mas sobrou a bola no seu jogador, é certeza, entendeu? Aí você utiliza o quadrado. Agora, quando é uma dividida meio brusca, assim, o seu adversário pode levar vantagem, cara. Não utilize, de jeito nenhum, o quadrado. Porque você vai tomar gol por causa desse pequeno erro aí do bombapete. É isso aí, galera. Esse é o vídeo que eu vim trazer pra vocês. Uma técnica que eu já sei faz muito tempo. Me ajuda muito a dominar o jogo, às vezes. Ganhar muito disputa de bola e defender bem os canteios. E numa partida, assim, valendo posição mesmo. Onde você tá jogando ali uma questão de vida ou morte no jogo mesmo. É super interessante você utilizar aí pra evitar ficar tomando gol de escanteio. E também perdendo disputa de bola aérea, beleza? Cara, espero que você tenha gostado do vídeo. É nóis, valeu. Te vejo na próxima. Fui.